Meus amigos, a lista de hoje é grande, então provavelmente esse vídeo vai ser bem grande também. Mas vamos lá, vamos lá. Hoje é dia de falar dos personagens Creel. Vamos avaliar todas as constelações de todos eles. E eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho de cada uma. Posso estar errado, se eu estiver errado, por favor, me corrija aí nos comentários. Então, vamos lá. Vamos começar pela Layla. Não tenho a Layla, beleza? Não tenho a Layla. Mas vamos dar uma olhada. Eu gosto muito da personagem, acho ela muito bonita. E acho interessante o gameplay dela, embora eu não tenha ela, né? Gostaria de ter. Vamos lá, C1. Aumenta a absorção do escudo da cortina do sono de noites solenes em 20%. Aumenta o escudo da skill dela em 20%. O escudo dela já não é quebradaço, mano. O super forte. Ó, me parece bem forte, mano. O escudo dela já não é extremamente forte, mano. Ainda coloca 20% extra. Porra. Só por isso eu já acho que é bom. Além disso, ao lançar noites solenes, um escudo será gerado com absorção de dano equivalente a 35% do escudo da cortina do sono para personagens da equipe que não estão sob a proteção do escudo da cortina do sono. Esse escudo dura 12 segundos e possui 250% de eficácia contra dano creio. Cara, como não tem como ter personagem da equipe que não está protegido pelo escudo, porque o único jeito de você estar com o escudo é estando com o personagem ativo. Então eu vou presumir que isso aqui está falando do multiplayer, tipo os outros personagens que estão no multiplayer. No escudo de 35%. Isso é bem legal para quem joga no multiplayer. Como o escudo dela é realmente bem forte já, por padrão. Mesmo sem essa C1, ainda mais com o aumento ali. Cara, é uma constelação muito boa. Nossa. Eu gosto de constelação assim que realmente comba bem com o que o personagem se propõe a fazer. A Laila é uma Shilder. A constelação dela deixa o escudo dela mais forte. Tá ligado? Muito bom, mano. Gostei. Vamos para a C2. Quando a estrela voadora de noites solenes atinge um inimigo. Isso aí é aquelas estrelas lá que surgem quando ela faz o escudo, né? Não tenho quase certeza que é isso. Um tinge inimigo regenerará um de energia elemental para a Laila. Cada estrela voadora pode regenerar energia elemental para a Laila dessa forma uma vez. Esse é bem legal porque não diz que gera partícula. Isso eu achei interessante. Talvez gere partícula, mas não é o que está dizendo. Está dizendo que regenera um de energia. Para a Laila, especificamente. Isso é legal porque a Laila tem uma ult muito útil, né? E eu não sei como é que funciona a regeneração de energia dela. Quantas partículas ela gera, como que funciona isso. Porque, como eu disse, eu não tenho ela. Só que, dar energia para ela, com isso aqui ela consegue pegar 4 de energia de boa. Beleza? Assim. Ela normalmente vai estar fora de campo. Então, se ela pegar partícula, ela vai pegar uma fração do que aquela partícula daria se ela estivesse em campo. Entende? Aí, sendo energia direto, ao invés de ser partícula, acaba tendo um valor um pouco melhor. Então, eu acho bem interessante isso aqui, mano. Gostei sim também. E agora, está indo tudo bem. Vamos lá? Quando a voadora de disparos de... Ah, voadora, cara. Ali embaixo aqui. Quando a rodada de disparos de estrelas voadoras de noites solenes é iniciada, concede o efeito mente aberta para todos os membros da equipe. Aumentando o dano de seus ataques normais e carregados com base em 5% da vida máxima de Layla. O efeito mente aberta pode durar até 3 segundos e desaparecerá 0.05 segundos depois de infligir dano de ataque normal carregado. Tá, ela vai bufar 1 ataque por vez. E 5% da vida máxima dela. Ela normalmente tem bastante vida. Então... Eu acho que fica interessante, sabe? Acho que fica interessante, mano. Porque, como eu já disse, ela vai estar fora de campo. Você pode colocar ela com o Hayato, por exemplo. Para fazer um Hayato de congelamento. Que é o ult dela. Congela bem, eu imagino, né? Aplica... Deve aplicar um Krio até que bem legal. Aí o Hayato, ele vai ficar batendo. Ele vai estar protegido pelo escudo. E ele vai estar tendo esse bônus aí de ataque normal. Não é a coisa mais maravilhosa do mundo, eu imagino. Mas me parece até que legalzinho. Se essa aqui fosse a C2, eu acho que seria mais valor. Se trocasse essas duas aqui de lugar. Acho que as duas poderiam ficar como muito boas. Sabe? Mas na C4, talvez seja só legalzinha mesmo. E a C6. Aumenta o dano infligido pelas estrelas voadoras de noite solenes em 40%. Aumenta o dano infligido pelas bombas estelares de sonho dos corintos estelares em 40%. Tá? Isso aqui é a ult dela, né? Só para ter certeza. Sim. Aumenta o dano da ult e o dano das estrelas da skill em 40%. Ok, que mais? Além disso, reduz o intervalo para gerar estrelas noturnas de noite solenes em 20%. Hum... Interessante, interessante, cara. Mas de verdade, eu não sei avaliar muito bem qual que seria o valor real disso aqui. Ela não me parece ser uma personagem realmente feita para dar dano, tá ligado? Ela não me parece ser uma personagem que dá dano naturalmente. Só se você fizer um investimento bizarro nela, aí sim. Mas normalmente aí não, tá ligado? É meio... Que não me parece que ela consegue dar dano muito fácil. Então eu não sei o quanto 40% acabaria ajudando ela, sabe? Hum... Não sei, mano. Não sei dizer. Reduzir o intervalo eu acho interessante. Eu acho interessante. Mas o dano em si, não sei, mano. Eu vou dizer que é mais ou menos, então, por conta disso. Porque é uma C6. Se aumentasse mais ainda o escudo... Ou se desse uma cura, talvez... Seria mais interessante. Ela teria mais utilidade. E, cara, ela é ridiculamente linda, mano. Meu Deus. Mulher de calça, velho. No Genshin. Vê se pode um negócio. Que maravilha, mano. Precisamos de mais, inclusive. Vamos lá. Próxima que a gente tem. A Shenhan. Gostaria de ter Shenhan, inclusive. Mas, né... Infelizmente... Eu sofro de uma condição. E é uma condição bem horrível, na real. Desejo pra ninguém. Se chama... É... Ser pobre. Aí... Saco mé, né, mano? Saco mé. Invocação espiritual pode ser utilizada mais uma vez. Essa aqui... Me parece boa por um motivo. Que isso aqui tem dois modos. Se eu pressionar e manter pressionado. E, se eu não me engano, cada uma tem um efeito. Cada uma tem um efeito. Eu só não sei qual que é. Só não sei qual que é. Mas, se eu não me engano... Tem uma ali que aumenta... Dano de ataque normal. Uma que aumenta dano de ult. Alguma coisa assim, mano. Eu não sei... Exatamente qual é qual. Não sei. De verdade. Não sei. Então, não vou me aprofundar muito. Mas, eu sei que cada uma... Buffa uma coisa. Mas, eu não sei qual é. Mas, só por causa disso. Se tu poder usar duas vezes. Você pode buffar as duas ao mesmo tempo. E, é isso. Não importa qual é, ligado. Eu sei que cada uma é uma. Mas, não sei o que. Pode ser que cada uma seja duas coisas. Uma bufa normal e carregada. A outra é skill e ult. Ou, vai trocando aí. Mas, é algo assim. Eu não sei... Exatamente o que. Mas, ajuda. Ajuda. Isso eu sei que ajuda. Tenho quase certeza que ajuda bastante. Vamos lá. Prolonga a duração de encantamento da Donzela Divina. Isso é a ult dela? Hum... Deixa eu ver. É, sim. Encantamento da Donzela Divina. Em 6 segundos... Tá. Você devia ter visto quanto tempo, né? Vamos ver. Por padrão, dura 12. Tempo de recarga é 20. Então, passaria para 18. Pô, da hora, da hora. Hum... Vamos ver. Cadê, cadê, cadê? Nossa, meu mouse deu uma bugada do nada aqui, mano. Meu Deus. Personais ativos na área de efeito da habilidade inflige 15% a mais de dano crio-crítico. Tipo aquelas constelação da Sarah e da Faruzan, né? A Faruzan, ela bufa 40 de crítico a Nemo e a Sarah 60 de crítico a Electro, né? Então, eu acho que isso aqui é até que legal, mas 15%, mano. Tipo, beleza. Uma C2, uma C6, entendo. Mas ela não é 5 estrelas, mano. Caralho. É... É umas 5 estrelas. É umas 5 estrelas, sabe? Podia ser mais. Podia ser pelo menos uns 30. Pelo menos uns 30. Vamos lá. Personagens que estejam sob o efeito de pena gelada de Shenhan farão com que... Ao desencadearem o dano bônus de pena gelada, Shenhan obtém uma carga de firmamento gelado. Quando Shenhan lançar a Invocação Espiritual, ela consumirá todos os firmamentos gelados. E de acordo com as cargas eliminadas, aumentará o dano de Invocação Espiritual em 5% por carga consumida. Esse efeito pode ser acumulado em até 50 vezes por 60 segundos. Ok. Oiei, ok. Pena gelada é o que, mano? Eu preciso confirmar aqui, mano. Eu não sei. Que coisa é skill, que coisa é da ult. Pena gelada, tá. Quando o dano crio infligido com o ataque normal, ataque carregado, ataque imersivo, habilidade elemental ou supremo, é obtido um aumento de dano com base no ataque de Shenhan. Tá. Ok. Qual que é o mesmo? É isso aqui. Caramba, com o que eu desencadear o bônus de pena gelada, Shenhan obtém uma carga de firmamento gelado. Quando Shenhan lança a Invocação Espiritual, ela consumirá todos os firmamentos gelados. E de acordo com as cargas eliminadas, aumentará o dano de Invocação Espiritual em 5%. Meu Deus, mano. Que rolê. Caramba. Invocação Espiritual. Invocação Espiritual. Por que que vocês têm esses nomes difíceis, mano? Eu nem sei o que é isso. Eu tô boiando aqui, geral, mano. Caramba. É... Não, não tá certo. Invocação Espiritual é o nome da skill dela. Tá, ok, ok. Tá bizarro. Tá bizarro, tá. Que rolê, mano? Que rolê? Por que que eles fazem isso? Escreve. Quando lançar skill. Pronto. Vai consumir tudo isso. Se de acordo com as cargas, vai aumentar o dano da Invocação Espiritual em 5%. Isso aqui faz ela dar mais dano? É isso mesmo? Ah... Ok. Ok. Eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi. Faz ela dar mais dano. Mas o jeito que eles escrevem, não só com ela. Com todos os personagens. Eles podiam colocar ao lançar skill, ao lançar ult. Seria muito mais fácil de compreender. Mas pelo que eu entendi, faz ela dar mais dano. Ok. Eu acho que ela dá um dano até que bem considerável. Porque ela vai estar com uns 3 mil de ataque, tá ligado? 3 mil pra mais de ataque. Então, ela vai ter um dano bem legal ali, querendo ou não, tá ligado? Na real, nem sei como que é as escalas dela. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Ah, mano. Até que bem alta, pô. Ela vai ter um... Um dano bem legal ali. Então, aumentar o dano dela até que é mais legal ainda. Eu vou dizer que é legal. Mas por ser C4, não sei, mano. Não sei. Sei lá. Talvez eu esteja muito equivocado aqui. Mas realmente não manjo muito de Shenha C4. C6. Quando o personagem desencadeia os efeitos de pena gelada, com ataques normais carregados, as cargas de pena gelada não serão consumidas. Tá, ok. Ok, ok, ok. Então, ele só vai consumir se mandar uma skill ou se mandar um imersivo, normal, carregado, não. Bom, com muito personagem, isso aqui seria bem quebrado. E eu acho que as duas melhores personagens que a gente tem aí no caso, pra isso, são duas grandes DPS crew. Seria Ayaki e Ganyu, que dão só ataque carregado, praticamente. Hum, interessante, interessante. Ela buffa físico também, né? O buffa ou tira resistência física? Não me lembro, mano. Realmente, eu não tenho Shenhan, então é meio difícil de opinar aqui. Mas se for, pode ajudar eu lá também. Isso aqui. Não sei. Ah, não, mas ela envolve... Ah, não, pera. Deixa eu só conferir de novo. Só pra ter certeza. Por que que tá confuso demais? Simplesmente um aumento de dano, não é um aumento de dano crew. Não é um aumento de crew. O aumento de dano é 45,7% do ataque dela no nível 1. Então é um aumento de dano, não é um aumento de dano crew. Certo, certo, certo. Esse aqui pode sim funcionar com a Eula, mano. Fazer os ataques normais dela ser bem monstro. Possivelmente funcionaria até mesmo com outros personagens não crew, mano. Porque aparentemente não tem restrição ali. Não é o que tá dizendo. Ela tira resistência e crew, ela buffa dando crew, né? Ela não... Não tira. Tipo, não fala... Ah, só crew. Só físico. Ela não diz isso. Pelo menos eu não achei. Então talvez isso aqui funcione com bastante personagens, sabe? Sei lá. Eu só tô achando. Só tô achando. Talvez eu esteja bem equivocado. Mas realmente não manjo muito de Shenhan. Vamos pra Aloy, mano. A melhor constelação de todos os personagens com certeza é a da Aloy. Olha só. A C1 dela é tão foda que nem chegou no jogo ainda porque iria quebrar o jogo. E essa C1 é tão quebrada que todas as constelações dela são exatamente iguais pra mostrar que é muito poder realmente, mano. É ridículo de poder. É simplesmente outro nível de poder. Surreal. Surreal. Simplesmente surreal. Vamos pra Yaka, mano. Vamos pra Yaka. Beleza? A Yaka é um personagem que eu gosto demais, mano. Gosto demais desse personagem. Meu Deus. Aipei tanto ela. Nossa, mano. Eu esperei muito tempo pra ela chegar. Quando ela finalmente chegou, eu atirei e peguei a Kiki. E isso me deixou muito devastado, pra falar a verdade. Mas fazer o que, né? Fazer o que? Vamos pras constelações da Yaka e vamos ver. Quando os ataques normal ou carregados de Kamesato a Yaka infligem dano crio aos inimigos, tem uma chance de 50% de diminuir a recarga de Arte Kamesato Ryoka, a skill dela, em 3 segundos. Esse efeito só pode correr uma vez a cada 0.1 segundos. Isso é bem legal, mano. Isso é bem legal. É... Pra fazer... Ela poder usar a skill mais vezes. É até que bem legal. Porque ela vai estar sempre dando esses ataques normais e... Os carregados, né? Então, acaba sendo muito interessante, na verdade, isso aqui. Vou dizer que essa constelação é realmente muito boa. Então, vamos pra C2. A C2, se eu não me engano, ela parece que vai estar no trailer da Yaka. Ao lançar a Arte Kamesato Sometsu, a ult dela, lança dois portões Soken pequenos adicionais, cada um causando 20% do dano da tempestade. Aí que tá, mano. Isso aqui é quebrado demais. Porque a ult dela já é quebrada demais. Então, aumentar a área, porque vai ter a ult ali do normal dela, mais uma mini ult na esquerda e uma mini ult na direita. Sabe? Isso é muito bom. Isso é simplesmente... Muito bom, cara. Muito bom, realmente. Essa C2, não tenho o que dizer. É... É realmente quebrada. Simplesmente, é realmente quebrada. Não tenho o que dizer. Inimigos atingidos pelo granizo Sekinoto de Arte Kamesato Sometsu terão sua death reduzida em 30% por 6 segundos. Rapaz. Mas assim, sabe? Isso é bom. Isso é muito bom, mano. Isso é muito bom. Mas 30%? Porra. A Shogun na C2 tinha 60, tá ligado? Sei lá, mano. Eu só tô achando meio estranho. Mas também a Yamiko tinha na C6. Então, é... Vou ter que dizer que tá ok. Tá meio termo, tá meio termo. Tá melhor que a da Yamiko. Não, mas a Yamiko era 60 também. Ah, vai sudo. Não sei. Ah, mas peraí. Peraí. Aqui tá dizendo que a death vai ser reduzida em 30% por 6 segundos. Não que vai ignorar 30% da death com a ult. Então, reduzindo a death, você pode contar com outros personagens também. Tipo, usar uma rutal pra melt, por exemplo. Isso já é interessante. Rapaz, aí o bagulho tá ficando bem melhor. Pensando por esse lado. Porque 6 segundos de death reduzida. É... É bom, mano. É muito bom. Nossa. Realmente, de primeiro olhar, assim, me pareceu bem mais ou menos. Mas, cara, é boa. É boa. Gostei. Vamos pra C6. Kameisato Ayaka ganha... Kameisato Ayaka ganha... Tá certo essa game, mano. 298%. É mais que muita ult, galera. Isso aqui é mais que muita ult. Meu Deus. Mano, não. De verdade, eu tô real sem palavras. Eu tô em silêncio. Eu não tô acreditando nessa parada. Esse bônus será dissipado 0.5 segundos após o ataque carregado de Ayaka atingir o inimigo. Em que o tempo de recarga dessa habilidade reiniciará. Meu Deus. Mano. Eu tô só... Eu tô só olhando pra isso aqui. Tô falando... Meu Deus. Que que é isso aqui na minha frente? Eu não tô... Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Não, de verdade. Nossa. Não. Esse aqui é surreal. Esse aqui é com certeza uma das melhores constelações que eu já vi. Bom. É isso que eu tenho que dizer. Eu fiquei em silêncio. Eu não tenho palavras pra expressar o quanto essa constelação parece foda. Falo mesmo. Meu Deus. Mano. Tipo. Os maiores focos da Ayaka é a última ataque carregada. Tô aumentando em 298% o carregado dela. Meu Deus, mano. Nossa. Isso é ridículo, na moral. Eu lá... Cara, deixa eu falar. Quando começou a beta da... 1.5 ouviu os gameplays da Eula. E eu achei... Tipo, muito bonita, mano. Muito legal. Gostei do gameplay. E aí eu pensei. Talvez eu atire nela. Aí ela lançou, eu testei e não gostei. Aí eu desanimei geral de eu atirar nela, mano. Falei, não, mano. Não quero. E hoje em dia eu realmente tenho zero hype nela. Mesmo ainda achando ela realmente muito bonita. Não tenho nenhum interesse em pegar ela. Mas sei lá, mano. Talvez, quem sabe, algum dia surça interesse. E quem sabe... Se eu ficar milionário e resolver pegar todos os personagens. Sei lá. Bom, vamos lá. C1. Minha namorada tem a Eula C1, inclusive. Bizarro. Após consumir o efeito de coração impassível de vórtice gelado. Eu com certeza sei o que é. Vórtice gelado é skill. Coração impassível. Aumenta a resistência contra a interrupção e death de Eula. Beleza. Ela ganhou bônus de death de essência e opção. Tá bom, né? O dano adicional do dano físico de Eula aumenta em 30% por 6 segundos. Hum. Legal. 30% de bônus de dano físico por 6 segundos. Interessante. Sempre que consumir uma carga de coração impassível. Essa duração de efeito prolongará 6 segundos. No máximo não pode exceder os 18 segundos. Tá. Como que eu ganho? Pressionar. Faz um golpe rápido que causa dano crio. Quando acerta os inimigos, Eula ganha um coração passível que se acumula no máximo duas vezes. Só pode ser acumulado uma vez a cada 0.3 segundos. Ok. Então usando a skill tu ganha esse bônus. Tá. E... Quando você usa esse bônus, você ganha 30% de dano físico. É isso? Me parece legal, mas... Não tão legal. Não sei, mas não sei dizer. Não sei explicar. Talvez seja muito boa e eu não tô compreendendo. Mas não me parece tão monstruosa, não. Parece bem boa, mas não tão monstruosa assim, não. Vou dizer que é muito boa. Mas não ridiculamente monstruosa mesmo. Diminui o tempo de recarga, manter pressionado o vórtice gelado, tornando esse tempo igual ao tempo de recarga de pressionar. Tá. Quanto tempo é a diferença? Vamos ver. Cadê? 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 4 pra 10. É. Ajuda boa. Definitivamente a diferença é bem gritante ali. Meu Deus. A diferença é... É considerável. É considerável. Então eu acho que essa aqui é bem boa, mano. Boa. 6 segundos, mano. Meu Deus. Vamos lá. Espada luminosa tem um efeito de 25% de dano contra inimigos com menos de 50% de vida. E se é aquele negócio da ult dela? Eu acho. É. Espada luminosa. Beleza. 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 Então. Se... Opa. Cadê? Se o inimigo tá com menos de 50%, ela vai dar 25% a mais de dano. Sinceramente eu não gosto muito desse tipo de passiva, não. Acho meio merda. Mas, né. Já dá muito dano. 25% a mais é 25% a mais. É bastante ainda. Então, vou dizer que é muito boa só pelo tanto de dano que essa merda dá. Então, acho que compensa, vai. Vamos lá. A espada luminosa criada pela espada das ondas congeladas faz obter imediatamente 5 acúmulos de energia. A Enes tem que ficar dando ataque normal pra ganhar acúmulo. Real. Então, nos ataques normais, habilidades elementais ou supremos causam dano. Seu acúmulo tem chance de 50% de obter um acúmulo de energia adicional. Hum. Então, fica mais fácil de conseguir os acúmulos máximos. Quanto que é um acúmulo máximo? 30? Fica mais fácil de conseguir os 30, então. É, cara. Me parece bem brava. Me parece bem brava. Porque com 30 acúmulos, isso aqui deve bater com um caminhão de secai, né, mano? Meu Deus do céu. Ó. O dano básico é 367% nível 1. Ah. E que dano de energia de cada pista? Isso aqui é o tanto que ela ganha por cada acúmulo? Seria isso? Não sei se tá mal traduzido. Mas eu imagino que seria isso. Quanto que ela ganha por cada acúmulo? 75%. Se for, é bem, bem, bem interessante mesmo, mano. Caralho. Orra. Isso aqui vai ajudar bem em pegar os 30 acúmulos ali. Meu Deus do céu. Famoso arconte do secai, né, mano? O caminhão. Trek-kun. Meu Deus, velho. Que isso. Protagonista de vários secais aí no primeiro episódio. Mandando os personagens sempre pra outro mundo. O grande caminhão. Conhecido também como o ult da Eula. Meu Deus, velho. Na moral. Constelações da Eula bem legais, inclusive. Bem legais. Algumas ali. Mas o aumento de dano parece muito bom mesmo. Eu só acho que... Paramos pra pensar agora, na real, né? A Eula, ela dá tanto dano. Eu acho que essa C6 acaba sendo até desnecessária. Porque eu duvido que vai ter alguma coisa que vai sair viva de uma Eula C6 antes da ult dela explodir. Então, provavelmente, tu não vai nem aproveitar essa ult. Eu acho. Eu acho, né? Posso estar totalmente errado. Mas eu acho que você mata o inimigo antes. Então, é aquilo, né? Não é tão OP quanto a Aloy? Não. Até porque não tem como. Mas, meu... Bem forte. Realmente. Rosária, mano. Rosária. A grande arconte do nerf. Arconte do nerf, mano. Geral sabe do que eu estou falando. Tem gente querendo entrar no meu mundo agora, mano. Meu Deus. Não vai entrar no meu mundo pra armar coisa pra escaramuxo, não, meu. Se vira. Vamos lá. Rosária é uma personagem que eu gosto muito. Tava muito hypado pra ela desde a 1.2, inclusive. Fiquei muito feliz quando ela lançou. E achei bem legal o gameplay dela, inclusive, também. Depois do ataque de Rosária causar dano crítico, sua velocidade de ataque aumenta em 10%. O dano do ataque normal aumenta em 10%. Esse efeito dura por 4 segundos. Rosária é DPS, simplesmente. E a Rosária, inclusive, é uma excelente DPS física. Se você não sabe. Ridiculamente boa mesmo. Muito boa. O dano causado pela lança de gelo, ritos e determinação é estendido em 4 segundos. Essa aqui é a única constelação que tu precisa pra Rosária. Ponto. Se você tiver isso aqui, meu amigo, meu amigo, meu amigo, você... Você varre qualquer coisa muito mais tranquilamente. Porque a ult dela é muito boa. Muito boa. Dura 4 segundos a mais. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso aqui é brabo. Brabo. Simplesmente brabo. Se você estiver fazendo um time de freeze, que eu recentemente estava buildando a minha pra time de freeze especificamente. Pra usar com a Yaka. Meu, se eu não tivesse esse aqui, eu ia sentir muita falta. Falo mesmo. Muita falta. Então, essa C2, pra mim, pelo menos, é indispensável. Indispensável. Pra tu ter qualidade de vida suficiente com a Rosária. E ela é uma personagem muito boa. Mas com a C2, meu amigo, meu amigo, meu amigo. 4 segundos parece pouco, mas tu vai sentir falta de 4 segundos. Eu te garanto, você vai sentir falta. C4. Quando a habilidade Confissão Desoladora causa um dano crítico, Rosária regenera 5 pontos de energia elemental. Esse efeito só pode ocorrer uma vez, quando a Confissão Desoladora é lançada. Essa é a skill ou é a ult? É a skill, beleza. Então, quando a skill dela dá um crítico, ela recupera 5 de energia. Quanto que a ult dela custa? Só pra julgar, né? 60, vai. É ok. Se fosse 40, eu ia mandar se fuder. Falo mesmo. Se fosse 40, eu ia mandar se fuder. Mas é... 60. Então, né? É legal. É bem legal. Ajuda. Ajuda, vai. Vamos lá. C6. Os ataques de ritos de terminação reduzirão a resistência física dos inimigos em 20% por 10 segundos. É muito situacional. Funcionava super bem com o Razor. Porque o Razor é um DPS físico de Electro. Então, junta com a reação de Electro com o Crew, que tira a resistência física, mais a C6, que tira mais resistência física. Fica muito bom. Realmente. Muito bom. Também com a Kething física, né? Mas, cara, hoje em dia físico tá tão caído, muito raro de se ver realmente alguma coisa focada em físico. Embora eu lá ainda seja um monstro, né? É extremamente raro ver alguma coisa focada em físico. Então, não sei, mano. É muito situacional. Mas é 20%. É legal. É legal. Mesmo que não seja tão útil, é legalzinho. Um pouquinho de qualidade de vida ali. Não que vai ser útil na maioria dos times. Como eu disse, eu uso a minha pra freeze. Então, é totalmente inútil. A não ser que eu queira meter um louco e colocar um Xongas ali no meio. Que daí eu posso fazer o Xongas de Shatter, né? Não lembro o nome da reação. Acredito que é estilhaçar, na real. Em português. Que é quando você bate com gel ou com dano pesado em um inimigo que tá congelado. Se você fizer isso aí, né, conta como dano físico. Escala com a sua proficiência elemental. E resistência física também faz diferença. Então, posso fazer um Xongas DPS físico baseado em Shatter usando isso aqui? Posso. Só que eu não tenho. Então, eu não vou fazer. Fazer o quê? Eu não tenho a 6 dela não, mano. Mas é aquilo. Funciona. Isso aqui é bem situacional. Ganhou. Ganhou. Eu conheço algumas constelações dela. E eu acho bem legais as constelações dela até, mano. Vamos dar uma olhada aqui. É uma personagem muito bonita. Realmente, adoro o design da H1. Acho ela muito linda. O que me deixa um pouco incomodado é a gameplay, mano. Eu não gosto muito da gameplay dela. Até porque é muito zoado usar ataque carregado pra mim, sabe? Não sei porquê, mano. O chifre dela eu acho muito foda também. Cara, o chifre dela é muito foda, na moral. E o sino também. O sino é muito bonito, né? Poderia ter ela e o Sino no time. Com a Dory também no time. E pra lá que eu tenho 3 sino no time. Beleza. Ia ser perfeito, mano. Ia ser perfeito. Mas fazer o quê? Fazer o quê? Infelizmente, não me agrada muito, não. Vamos lá. Constelações. Receber dano de uma carga nível 2 da flecha congelante ou da explosão da flecha congelante diminui a resistência crio dos inimigos em 15% por 6 segundos. Um golpe restaura 6 de energia pra Ganyu. Esse efeito pode ocorrer apenas uma vez por carga nível 2 da flecha congelante. Hum. Tá, peraí, peraí, peraí. Eu diminuí a resistência crio. Por conta. Isso é legal. Isso é legal, mano. Isso é legal. Não precisa de um suporte feito pra isso. É legal, mano. Independentemente se a flecha congelante em si ou a explosão acertar o AWP. Perfeito, então, mano. Pessoal são boa. 15% de diminuição de resistência. Cara, achei brava. Achei brava. Gostei, mano. Gostei disso. Ajuda bastante no dano dela, eu imagino. Eu acho, pelo menos, que deve ajudar. Que, pô, diminuição de resistência normalmente é muito bom. Só não é tão bom quando diminuição de defesa, né? Aí, meio difícil de considerar. Mas diminuição de resistência elemental normalmente é muito bom. Eu vou ter que dizer que isso aqui realmente é muito bom. Vamos lá. Essa aqui, se eu não me engano, comba com a C6 dela, inclusive. E é legal. Por conta, eu não acho que ser tão útil. Não sei. Realmente, não sei. Qual é toda a utilidade dessa obra de arte aqui. Tipo, ela provoca inimigos ao redor pra atacar. A resistência aumenta de acordo com a vida máxima da Ganyu. E floresce quando destruída ou quando se dura só... Acaba causando dano-crima em uma área de efeito. Tá. Ok. Não vejo como isso aqui seria tão útil se você não tivesse a C6. Serão bem sinceros. Talvez só por questão de energia mesmo. Por questão de energia daí sim, realmente. É a C4, os inimigos dentro da área de efeito da chuva celestial recebem dano aumentado. Isso já é legal. Esse efeito fica mais forte com o tempo. Dano aumentado recebido começa em 5%, aumentando 5% a cada 3 segundos. Chegando no máximo a 25%. Esse efeito permanece por 3 segundos após o inimigo sair da área de efeito. Tá. Isso aqui é muito bom. O inimigo vai receber 25% de dano extra por estar dentro da área. E aí, estando dentro da área, ele já vai estar levando dano. Então, meu amigo, eu vejo isso aqui como uma vitória absoluta. Ok? Isso aqui é maravilhoso. Muito bom mesmo. Gostei demais dessa constelação aqui. Mesmo para uma C4. É uma constelação C4 muito boa. Mas, meus amigos, a gente tem isso aqui. Que isso aqui, pra mim, é crime. Pra mim é crime. Meu Deus. Não crime nível... Nível C4 do Rei Zô. É crime nível C6 da Yaka. Tá ligado? Crime nível C2 da Shogun. Isso aqui é quebrado, mano. Usar o rastro de Xilin faz com que, durante 30 segundos seguintes, a primeira flecha congelante não precise ser carregada. O que que isso significa, meus amigos? Significa que você vai usar skill e segurar, tipo, por um milésimo de segundo o botão de ataque carregado e ela vai mandar aquela flecha tu na dona dela, automaticamente. Eu disse que a C2, como a C6, porque a C2 deixa ela usar essa skill duas vezes. Então, ela pode fazer isso duas vezes. Ela usa, aí ela dá um tiro. Aí ela usa de novo, ela dá o tiro. E, meu, boa parte dos inimigos já vai estar com menos da metade da vida só nisso aí. No mínimo, tá ligado? É bem difícil que você ache algum que esteja com mais, sabe? Só algum boss semanal muito fodidão aí sim, né, mano? Mas um inimigo normal vai ser muito pouco provável que tanque isso aqui. Beleza. Ainda mais porque você vai ter a C4 também. Você vai ultar e ele já vai estar levando mais dano. Aí você faz isso, você mete dois seguidos. Mano, isso aqui é quebrado, pô. Isso aqui é quebrado, pô. Isso aqui é desbalanceado demais. Não tem condição, não, mano. Meu Deus do céu. Por que esses bonecos têm tanta constelação quebrada? Essas aqui tentaram me avisar. Tentaram falar. Ah, o Sonny não viu a C4 da Diona. Eu vi, meu, eu vi. Mas calma lá que a gente chega lá. A gente chega lá, a gente chega lá, beleza. Ó. Regenera 15 de energia pra Diona depois dos efeitos do coquetel assassino terminado. É a ult, dá? Pô, legal, mano. Legal, legal, legal. Mas quanto custa? 80, tá, beleza. Show. Então, é ótimo. 80 realmente, meu amigo. Isso aqui é perfeito. Os 40 é mandar essa criança ir pra escola, né? Porque não dá, mas não dá. Sendo 80 aí é legal. Aumenta o dano da garra de gato gelado em 15% e aumenta a absorção de dano do escudo em 15%. Hum, dano e absorção de escudo. Dá esse escudo 15% mais forte? E dá 15% a mais de dano? Ok. Eu não sei se realmente dá muito dano esse negócio. Mas vamos lá que a gente chega aí depois. A gente vai chegar nesse na C4, beleza? Vamos com calma. O escudo dela, eu não sei o quão bom é, mas na experiência que eu tive, mesmo fazendo a labildade em vida, o escudo dela era de papel. Não sei, mas talvez eu fiz alguma coisa errada. Provavelmente sim, mas o escudo era de papel. Então, não me agradou muito, não. 15% eu acho que não salva. Quando a habilidade atinge um alvo, cria um escudo pra outros personagens arredores que absorve até 50% do dano e garra de gato gelado por 5 segundos. Ela cria um escudo quando usa o escudo e atinge um alvo, beleza. Um escudo pros outros, né? Creio que isso aqui quer dizer no multiplayer, né? Pra outros personagens arredores. Então, escudo multiplayer eu acho legal. Sendo bem sincero, eu acho legal. Porque, normalmente, se você estiver usando um shielder no bagulho, é só você vai estar protegido, tá ligado? Então, você dar um escudo pra outros personagens do time, acaba sendo muito interessante também. Eu acho, pelo menos. Acaba sendo bem interessante. E daí você tá ajudando geral, ao invés de você estar só se protegendo. Porque boa parte dos shielder não faz muita coisa. Só cria o escudo e sai. Então, se você estiver no multiplayer com um shielder, com a diona da vida, você vai fazer o quê? Tá ligado? Então, dar escudo pra galera, muito bom também. E aqui a famigerada, né, meu amigo? Na área de efeito do coquetel assassino, o tempo de disparo de mira de diona é reduzido em 60%. Acharam que eu iria enlouquecer com isso aqui. Me falaram, meu Deus, como é que pode? Isso aqui é horrível. Mas aí que tá, meu amigo, aí que tá. Vamos pros fatos aqui. Pros fatos. Ó. Consideramos que a diona é uma 4 estrelas. Beleza? É uma 4 estrelas. Ela, no nível 1, ela tem 124% de bônus de escala de dano com mira. Vamos comparar com a Ganyu, que é uma personagem que tem uma escala realmente bem alta. Vamos comparar a diferença. Nível 1. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vocês estão sentindo? A maior DPS de ataque carregado do jogo? Isso não pode ser? Oh, meu Deus. Será? Então, meu amigo. Então. Eu sei, eu sei que não é bem assim. Eu sei. Calma lá, calma lá. Olha só. Vamos analisar aqui exatamente como é que a Ganyu funciona. O que a gente vê na escala dela. Ó. Disparo com mira. Disparo carregado com mira nível 1. E aqui... Ó. Dando da flecha congelante. Isso aqui é o nível 2 dela. Até onde eu sei, pelo menos. Tá? Vamos considerar esse aqui, então. Só a flecha. Não a explosão. Porque a explosão daí já é outra parada que só ela tem. Beleza? Então, vamos considerar esse aqui. 128. E se você fizer no nível 1, que é a flecha totalmente carregada normal. É exatamente a mesma da Diona. Beleza? 124. A Diona, ela não vai ter aquela explosão extra. Beleza? Ela não vai ter aquela explosão extra. Porque isso não é uma coisa que tá no kit dela. Mas ela tem exatamente a mesma escala de ataque carregado. Do normal. Com a Ganyu. E aí que tá, meu amigo. Aí que tá. A Diona. Ela acende dano crio. Ela acende dano crio. E aí que tá brincadeira. Aí que tá brincadeira. Se você ultar. Que nasceu um. Vai ficar mais fácil de você fazer. Inclusive. Por 12 segundos. Você transforma ela numa mini Ganyu. Olha isso. Você que gosta de Ganyu. E não tem Ganyu. Um Average Ganyu Enjoyer. Isso aqui vai te divertir um pouco. Vai fazer ela atirar mais rápido. E ela tem uma escala boa. A mesma escala da Ganyu. Só que sem a explosão depois. Que é uma boa parte da coisa ali. Mas vamos dizer. Que a tua Ganyu. Dá por exemplo. Sei lá. 30 mil. Na flecha normal. E depois uns 30 mil. Um pouco mais. Vai dar uns 40 mil. Na explosão. Vai. Tua Diona vai dar 30 mil. Sabe. Se você tiver a mesma build. Com o mesmo tanto de ataque. Com os mesmos críticos. Com a mesma arma. O Diona vai dar 30 mil. E ela vai ter um tempo de disparo. 60% maior. Você não precisa focar tanto. Em taxa crítica. Né. Porque como ela não vai. Depender do dano daquela explosão. Que a Ganyu. Boa parte do dano dela. Tá naquela explosão lá. E aquilo não tem como acertar um ponto fraco. Até onde eu sei. Então é bom você buildar um pouco de taxa crítica nela. Aí. Meu amigo. Aí. A Diona. Ela não tem isso. Então você vai ter que mirar na cara. Se você mirar na cara. Você não precisa de taxa crítica. Pode colocar ela com 5% de taxa crítica. Que é o mínimo. E colocar. 300 de dano crítico. Com 2 mil de ataque. Tu vai transformar isso aqui num monstro. É isso. É ideal. Definitivamente não. É assim que o jogo devia ser jogado. Talvez. Talvez. Porque o jogo. É um jogo single player. O único objetivo. Principal. Super difícil desse jogo. Dá pra tu fazer com esse boneco inicial. O que te impede de fazer uma Diona Ganyu? Me diga. De verdade. O que te impede de fazer uma Diona Ganyu? Cara. Divirta-se. Essa C4. É boa sim. Eu vou dizer. Eu vou defender a C4 da Diona. É uma C4 boa sim. Transforma ela. De suporte. Pra Ganyu. Ela vai de... Olha o glow up da Guri. Ela vai de suporte zona. Pra Ganyu. Olha o nível do Banyu. É incrível. É incrível. C4 dela. Boa. Boa. Braba. E a C6. C6 dela é muito braba também. Porra. Meu Deus. Personagens dentro da área de efeito coquetá assassino. De acordo com a vida. Obtenham o seguinte efeito. Quando a vida é igual ou inferior a 50%. O bônus de cura recebida aumenta em 30%. Quando a vida é superior a 50%. O bônus de proficiência elemental aumenta em 200%. Isso aqui já comba também com isso aqui. Se ela estiver dentro. Ela vai ter essa diminuição de tempo. E vai ter 200 proficiências. Ela pode virar uma Diona de melte. Olha isso. Meu, Diona batendo 100k é real. Tô falando. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Mas sério. 200 proficiências é muita coisa. Realmente muita coisa. Muito bom mesmo. Então vou ter que dizer que isso aqui é bem brabo. Essa C6 é bem braba. Embora eu não goste muito da Diona. Ela acaba sendo uma personagem realmente muito boa. Muito útil. Ela cura. Ela dá escudo. Dá proficiência. E ainda é a Ganyu. Só que pequena. Pequena e gato. E é isso. É tudo que eu consigo pensar de traço da Diona. Pequena e gato. Ela é tipo o leão do Proerge. Só que pra bebida. Kiki. Deixa eu te falar. Estou bem sincero. A Kiki é a única criança que eu gosto. Eu sempre digo. Eu não gosto de personagem de criança. Não gosto mesmo. Não é a Kiki. É a única que eu gosto. E o motivo é muito besta. Muito besta mesmo. Mas é simplesmente porque eu chorei com a história dela. Quando eu aprendi sobre a história dela, eu chorei. Eu achei muito emocionante. Isso me fez gostar muito dela. Então, né. É a única criança que eu gosto. De verdade. Eu sei. Parece besta. Mas é isso. É só isso mesmo. Mas de resto, não me agrada muito. Constelações. Constelações aqui que são toda uma merda. Pode pular? Não. Zoando. Vamos lá. Vamos avaliar cada uma. E dizer em que situação isso aqui poderia funcionar. Quando o Arauto da Floresta atinge o inimigo marcado pelo talismã da preservação da fortuna. Kiki regenera dois de energia. Tá. O que é isso? O Arauto da Floresta é a skill dela. Ó. Estiradeptos, Arauto da Floresta. E o... O bagulho lá de preservação da fortuna é a ult dela. Quando ela ulta. Ela deixa uma marca nos inimigos. Em todos os inimigos ao redor. E aí. Toda vez que a skill dela. Que fica girando ao redor. Atinge um desses inimigos. A Kiki vai regenerar dois de energia. Por que isso é bom? Por que isso é bom? Isso aqui não diz que a Kiki tem que estar em campo. Então. Beleza. Já é ótimo aí. Pode ajudar muito ela. Vai regenerar dois de energia. Não vai gerar partícula. Então vai direto pra ela. É muito melhor. Já expliquei na Layla. Volte lá e veja. E aí. Que tal o bagulho? A Kiki não gera energia. Ela não gera. A skill dela não gera. É igual a Bárbara. A skill da Bárbara também não gera. Não gera. E a skill da... Noelle. Tinha esquecido. Quem era? A Noelle. Também tem uma skill que não gera energia. Então... Fica meio difícil ali pra elas conseguirem manter o bagulho direito. A Bárbara ela tem a parada de regenerar energia quando ela dá o carregado. E a Kiki tem isso aqui. De regenerar energia quando a skill dela atinge o inimigo que tá marcado pela ult. É muito situacional? É. Mas fica um pouco menos situacional se você considerar que não precisa exatamente ser a ult. Já que dando o ataque normais com a Kiki você aplica essa marca também. Então se você trocar pra Kiki, bater um pouquinho só até aparecer a marca e usar a skill e sair... Você vai tá regenerando energia. Vai tá regenerando energia ali pelo tempo que aquele bagulho ficar. A ult dura mais, né? O talismã dura mais se for pela ult do que for pelo ataque normal. Mas ainda assim ajuda bem. E cara, de verdade. A Kiki é muito chata de manter a ult ativa. Então isso aqui ajuda. Ajuda bastante. Falo mesmo. Porra. Eu falo isso da perspectiva de alguém que tem a Kiki C3, beleza? Eu tô falando aqui da perspectiva da Kiki C3. Aguardando a C4. Então vamos lá. O ataque normal e carregado de Kiki contra inimigos afetados por Krio aumenta em 15%. Ela vai tá sempre lutando contra inimigos afetados por Krio. Porque ela aplica Krio ao redor. Então, né? Sempre. Então aumenta em 15%. O detalhe é que a Kiki ela tem os multiplicadores de dano de ataque normal e carregado muito baixo. Então não faz tanta diferença na teoria. Você fala, pô, mano, meio merda, né? Meio merda. Só que aí também tá outra situação, né, meu amigo? Também tá outra situação. Que eu já falei na Shenhan. Dá dano porque escala ataque. Então, se você realmente quiser fazer uma Kiki interessante pra dano e também curando bem. Claro, sem aquele bônus de dano físico da bolha que explode do selo da concha. Você pode colocar dois gladiador. Dois reminiscência nostálgica. Dois eco sacrifício. Dois além vida sinabrio. Tá ligado? Que são os sets que dão ataque por cento. Você fazendo dois dois de ataque por cento. Com ataque, ataque, ataque. Você vai ter... Eu tô aqui com três mil. Quase quatro mil de ataque. Que vai dar dano pra caralho. E se você tiver a C2... Vai dar mais dano ainda. Então, tipo, não é usual... Você fazer isso. Mas dá. Vai aumentar o dano dela. Vai aumentar a cura dela também. Porque a cura dela escala com ataque. Regeneração de vida é 10.56 do ataque no nível 1. E a contínua 69.60 do ataque no nível 1 também. Se você aumentar, aumenta junto. A ult é a mesma coisa. 90% do ataque. Então, é sempre baseado no ataque dela. Quanto mais ataque ela tiver, mais ela vai curar. Mais dano ela vai dar. Então, sim. É interessante. Não é usual. Definitivamente não é usual. Mas é interessante. É interessante. Dá pra dar uma brincada com a Kiki DPS. Beleza? C4. Os alvos marcados com o talismã da preservação da fortuna terão seu ataque reduzido em 20%. Essa aqui é piada, tá? Essa aqui é horrível. Não tem nem o que dizer. Essa aqui é simplesmente podre. Mano, tu tá com uma healer, não é tipo... Por que que tu iria se importar com os inimigos te batendo mais fraco? Se tu tem uma das melhores healers do jogo no time? Sabe? Não sei. Se tu vai usar aqui que C4, mano. C4, mano. Tu já tem ela buildada. Não é possível, mano. Tu pegou a C4 dela e decidiu usar e não tem ela buildada. Então, sabe? É complicado o bagulho. Eu não vejo nenhum motivo pra isso aqui. Não vejo. Pra mim é ofensa. C6. A C6 dela é bem legalzinha, mano. Ao usar a arte do adeptos, preservador da fortuna, revive todos os personagens da equipe caídos ao redor e regenera 50% da vida deles. Esse efeito pode ocorrer apenas uma vez a cada 15 minutos. Pra mim, essa C6, ela só não é extremamente quebrada por causa dessa alimentação de 15 minutos. Se não fosse por isso, aí era. Aí não tinha nem o que dizer. Porque quando ela ulta, ela vai reviver geral. O time inteiro. A outra personagem que a gente tem que revive os personagens do time é a Bárbara. A Bárbara, ela tem uma mecânica na C6 de reviver automaticamente um personagem que caiu a cada 15 minutos. Certo? Só que aí que tá. A Bárbara, ela faz isso com um. A Kiki, ela faz isso com todos. E faz isso no multiplayer. Eu não lembro se a Bárbara faz multiplayer, mas se fizer, é só com um. Enquanto a Kiki faz com todos. Eu já vi até vídeos, inclusive, de pessoas lutando com o Asdaha. E o cara queria demonstrar a Kiki C6 dele. Deixou todo mundo morrer. Voltou. Voltou todo mundo, meu filho. E todo mundo no chat perguntando o que que tava acontecendo. Sem compreender. Simplesmente Kiki C6, meu amigo. Simplesmente Kiki C6. É muito legal, mas o erro é a alimentação de 15 minutos. Devia ser toda vez que a Kiki Uta. Pra mim, isso aí ia ser perfeito. Ia ser uma personagem muito mais interessante se fosse assim. Mas é isso. Vamos pra próxima. Quem é o próximo? Xongas. Então vamos, Xongas. Me mostre. Me mostre essas constelações, Xongas. Vamos lá. C1. O último ataque do combo de ataques normais de Xongyun libera 3 lâminas de gelo. Cada lâmina inflige 50% do ataque de Xongyun como dano crio a todos os inimigos em seu caminho. Isso é bem legal. Principalmente por ser muito bonito. Só por ser muito bonito, eu vou dizer que é muito foda. Ponto. Não vou elaborar. Diz que é muito bonito. Se recusa elaborar mais, sai. Ponto. Habilidades elementais supremas lançado dentro do campo criado pela lâmina espiritual geada de Xongyun. Tem seu tempo de recarga reduzido em 15 segundos. Legal, mano. Pô. Diminui cooldown em 15 segundos. Em 15 segundos não. Em 15%. Legal, mano. Legal. Pô. Dá pra usar com o Tartaglia, né? C1 do Tartaglia diminui 20% do bagulho. Interessante, mano. Interessante. Gostei, gostei, gostei. Agora que eu parei pra pensar, mano. Geada de Xongyun o nome da skill, né? Tipo, Xongyun significa nuvem pesada. Então, geada de nuvem pesada. Brabo, brabo. Gostei, mano. Gostei. C4. Xongyun regenera 1 de energia sempre que ele acerta um inimigo afetado por crio. Esse efeito pode ocorrer apenas uma vez a cada 2 segundos. Daí, ele tem que acertar o inimigo. É isso. Hum, ok. Xongyun DPS. Eu entendo. O pessoal tá usando bastante até o Xongyun DPS, mano. Pelo que eu vejo. No TikTok, às vezes. O pessoal fazendo, tipo, o Xongyun Melt. Que parece interessante. Porque o Xongyun ainda é muito bom pra congelamento, né? Por ser espadão. Então, o 7 lá do Herói Invernal não funciona muito bem nele. Tinha esquecido o nome do 7. Herói Invernal não funciona muito bem nele. Porque ele não consegue manter os inimigos congelados. Então, o Xongyun de Melt acaba sendo bem interessante, mano. Já vi um Xongyun dando 70k em cada espada, velho. Muito quebrado isso aí. Realmente. Então, deixar ele em campo faz bastante sentido até. E a C6? A tal da C6. A Lâmina Espiritual Estrela Cadente inflige 15% a mais de dano em inimigos com uma baixa porcentagem de sua vida máxima restante menor que a de Xongyun. Pera, quê? A Lâmina Espiritual Estrela Cadente, assim, a ult dela inflige 15% a mais de dano em inimigos com uma baixa porcentagem de sua vida máxima restante menor que a de Xongyun. Hã? Tipo, se o Xongyun tiver com 100% de vida, qualquer um que tiver com 99% de vida já vai levar 15% a mais de dano, é isso? Agora, se ele tiver com 5% de vida, praticamente ninguém vai levar dano a mais. Eu não sei se eu tô entendendo. É isso mesmo? Sei lá, talvez eu esteja louco. Talvez, talvez eu esteja à beira de Coringá aqui, não sei. Realmente, mano, eu estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei. E só te vejo rir, mas por que eu não sei? Não sei o quê. Essa habilidade também irá invocar uma Lâmina Espiritual Adicional. Excelente, cara. Quebradaça, quebradaça. Não sei como é que funciona a primeira parte, não sei. Mas dá mais dano. E só de invocar uma a mais, é legal. Como eu disse, vi gente batendo 70k por espada. Se essa pessoa fizer isso com a C6, é 70k extra. Entenda, esse aqui é monstro. É monstro. O Chongyun é um personagem que geral ignora. Porque sim, eu acho, sabe? Mas ele é realmente muito bom, mano. Inclusive, tem um vídeo aí que eu fiz sobre os personagens mais subestimados. Que o Chongyun apareceu. Se eu lembrar, vou colocar aí no card agora, beleza? E o Kaya, que também estava no vídeo, inclusive. Vamos lá. Ah, Kaya, Kaya, Kaya. Como eu gosto de você. Queria tanto ter de sua C6. Mas você não deixa. Como é que pode? E que custa vir, sabe? Não sei, mano. As constelações do Kaya são tão bonitinhas. A taxa crítica do ataque normal e carregado do Kaya contra inimigos afetados por Krio aumenta em 15%. Estilão Kiki, que aumenta o dano. Só que a dela é taxa crítica. Por ser Krio. Não vejo tanta necessidade de taxa crítica no Kaya. Sendo bem sincera. Você dando crítica ia ser mais legal. Porque, né? Personagem Krio, na grande maioria dos casos, não precisa de taxa crítica. O foco do Krio, na maioria dos casos, é isso mesmo. Você não precisar de taxa crítica. Não se importar com taxa crítica. Focar quase que sempre em dano crítico. Tanto que, eu sempre que eu vou mostrar a minha Yaka. Que aparece a build dela. E ela tem, se eu não me engano, 40 de taxa. Eu sempre falo que tá tudo errado. Só que eu não consigo um chapéu de dano crítico. Porque eu trocaria todos aqueles 40 de taxa por um pouquinho a mais de dano crítico. Porque a Yaka não precisa de taxa. Ela vai lutar com frequência por causa do 7 e da ressonância Krio. Entende? Esse é o motivo. Personagem de Krio, normalmente, não precisa de taxa crítica. Então, um bônus de taxa crítica ali, ajuda. Ajuda, mas é bem pouco. Não faz tanta diferença. Se fosse dano crítico, ia ser mais legal. Não é um que fosse menos. Podia ser 10% de dano crítico, foda-se. Ainda assim, ia ajudar. Taxa, um pouco desnecessário. Cada valsa glacial que derrotar um inimigo aumenta sua duração por 10.5 segundos por 15... 2.5 segundos por 15 segundos. Ok. Calma aí. Quanto dura essa merda? Dura 8. Hum... Codão de 15. Então, toda vez que você ativar, ela vai... E toda vez que ela derrotar um inimigo, ela vai aumentar a duração em 2.5 segundos. Cara, sinceramente, eu não consigo ver essa habilidade matando muita gente, não. O dano não é tão alto. O dano ok. O foco do dano do Kaya tá na ataque normal e na skill. Não tem nem o que dizer, realmente. A ult dele é a utilidade e a aplicação crew constante é muito boa, mas não é pra dano. É pra aplicar crew. Então, eu acho difícil tu matar um inimigo com ela. Não é impossível, porém difícil, sabe? Eu acho, por exemplo, talvez eu esteja extremamente ganado. Mas é o que eu acho. Fazer o quê? Vamos lá. Não é ruim, tá? Não é ruim. Só dizendo, não é ruim. É só que eu acho difícil isso aqui realmente acontecer. C4. A C4 eu queria. Porra, tem C3, mano. Se vai automaticamente for na vida de Kaya, cai pra menos de 20%. Criar um escudo que absorve dano igual a 30% da vida máxima de Kaya. Dura 20 segundos. Esse escudo absorve 250% do dano crew mais eficiente. Mano. É 30% da vida. Ele não é um personagem que precisa de vida. Só tem uma espada do jogo que dá vida. E você não vai querer usar ela no Kaya. Independente, irmão. Eu queria mesmo assim. Sabe? Eu realmente queria. Realmente queria. Porque isso me daria mais vontade ainda de usar o Kaya. Porque aí ele fica em campo mais vezes. Isso é legal, mano. Não precisa ficar trocando pra um shielder. Claro, eu tenho que cair pra menos de 20% de vida. Mas independente, irmão. Independente. Isso aqui seria muito divertido de usar. Eu já vi imagem desse escudo. É bem raro achar imagem disso aí, inclusive, aparentemente. Eu já vi imagem disso aqui. Me parece muito o escudo da Noelle, só que azul. Eu gosto muito do escudo da Noelle. Eu acho muito bonito. Então, o escudo da Noelle azul também seria muito bonito, eu diria. E a C6 do Kaya, lendária, mano. Isso aqui é lenda urbana. Papo reto. A valsa glacial iria gerar uma ponta de gelo adicional e retomar 15 de energia quando lançada. O que é que tá, mano? O Kaya, ele não precisa de energia. Beleza? Beleza. Ele é útil, ele custa 60. Só que o Kaya acende recarga de energia. Não sei se eu esteja muito louco. O Kaya acende recarga de energia. Eu vou até conferir aqui, inclusive, enquanto eu tô falando. Tá? O Kaya acendendo recarga de energia. Ele gera bastante energia. O skill dele. E ele tem isso aqui ainda. Inimigos congelados pela mordida congelante. A skill dele, né? Irão dropar partículas elementais adicionais. A mordida congelante pode produzir, no máximo, duas partículas elementais por uso. Então, se ele congelar dois inimigos, ele já vai ganhar duas partículas extra. Olha isso. É realmente uma situação muito peculiar, sabe? Tu pegar 15% de rimbols de energia não é algo que eu julgaria como realmente extremamente útil. Acabei de conferir aqui, enquanto eu tô falando. E sim, o Kaya realmente acende recarga de energia. Certo? Então, se a 6, a parte da recarga não é tão útil. Embora sim, seja legal. Pra garantir mesmo que ele vai ter útil sempre. Ainda assim, não é tão interessante. Mas, geral, uma ponta a mais é muito bom. Por quê? Ele tem três, naturalmente. Com mais uma, aí ele iria aplicar mais Krio, basicamente. Aplicar Krio mais constante. Com mais Krio, eu não quero dizer aplicar um Krio mais forte. Quero dizer aplicar um Krio mais constante. A skill dele tem um Krio bem forte. Mas, não tão constante quanto a ult dele. Tem um Krio mais fraco, só que mais constante. Às vezes, chega a ter essa sensação de que é mais. É o mesmo caso da Yelan. Yelan aplica Hydro muito rápido, só que ela tem poucas unidades. Ela aplica uma unidade de Hydro. Enquanto o Chiquinho aplica mais devagar, só que ele aplica duas unidades. Então, o Hydro dele é mais forte, só que é mais lento. Entende? É isso que varia. Aí vai depender muito do seu uso. Em geral, é tudo bom. Tudo bom, só que depende do teu uso. Depende do teu uso. O Kaya, ele tendo uma aplicação mais constante. Acaba sendo muito bom pra fazer vários tipos de reação. Como Melt, como Congelamento. É sempre muito bom usar esse aqui. Parece que uma dupla que eu gosto bastante de usar é o Kaya com Diluc. Que, né? Dupla meme, talvez. Mas, é uma dupla que funciona ridiculamente bem. O Kaya aplica, Crio constante. O Diluc manda os Melt constant. Porque a skill do Diluc não tem cooldown interno. E, meu, brabo. Simplesmente brabo, os dois juntos. Acho muito foda. O Kaya é um dos meus personagens favoritos. Com certeza, meu, Crio, quatro estrelas favorito. Mas, de todos aqui, o meu quatro estrelas favorito... Meu sim, personagem favorito, quero dizer. Tô com quatro estrelas na cabeça, fãs. Meu personagem favorito é a Alokamisato Ayaka. A braba. Adoro. Linda, perfeita, maravilhosa. Ayaka. Maravilhosa. Diva demais. Diz aí qual é o seu Crio favorito. Eu sei que a grande maioria de vocês vai dizer que é a Ganyu. Outra parte vai dizer que é a Ayaka. E raramente vai aparecer algum falando que é outro. Mas, né? É possível. Então, diz aí que eu quero saber. Muito obrigado por ter assistido aqui. E até mais. Tô com um. Tô com um.